Coloca pra mim as imagens do acidente que aconteceu, viu? Olha só a frente dessa caminhonete. A gente vai trazer daqui a pouquinho detalhes, tá bom? De uma família, pessoal, de uma família que ficou, né, bastante ferida na região de Dourados, onde, né, uma criança, pessoal, de 12 anos, também entrou em coma. Foi um acidente que aconteceu na Vila São Pedro. O motorista bateu no carco da família, que bateu no carco da família e fugiu do local. Uma criança de 12 anos está em coma. 12 anos, hein? Bom, o acidente foi na noite de ontem. Quem traz detalhes pra mim aqui é o João Rocha, que tá comigo hoje à tarde, na frente do Hospital da Vida. Detalhe pra mim, hein, João? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Exatamente essa família que seguia de viagem é do município de Nova Alvorada do Sul, que foi atingida violentamente por uma caminhonete e o condutor dessa caminhonete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Seguiam nesse veículo que foi atingido o pai, a mãe e duas e dois filhos, sendo que os pais e a irmã mais velha não teve ferimentos graves e a filha, a mais velha, a mais nova, de 12 anos, essa sim ficou presa nas ferragens, precisou de apoio de uma equipe da CCRMSV e também de equipes do Corpo de Bombeiros pra fazer a retirada dela. Ela que sofreu, chegou aqui no Hospital da Vida em estado grave, ela teve a perna quebrada, o maxilar e também teve traumatismo crâniano e encontra-se internada aqui em coma. A PRF, Rodrigão, ela realizou uma força-tarefa pra tentar localizar esse condutor dessa caminhonete e com a ajuda do circuito de câmeras de monitoramento da rodovia, conseguiu localizar o para-choque da caminhonete e também a placa do carro que estava essa família numa estrada vicinal. Pela manhã de hoje, nesta segunda-feira, o proprietário da caminhonete foi localizado e ele, em conversa com a polícia, ele assumiu a autoria do acidente e então foi preso e autuado em flagrante por fugir do local sem prestar os devidos socorros às vítimas. Ele pode responder por lesão corporal, culposa, na direção de veículos e fuga do local do acidente. Devolvo pra você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, pelas informações, viu, João? E amanhã, no Balanjo Geral, eu trago mais detalhes, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre trânsito aqui no nosso programa.